Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com AutoIt, a gente vai estar vendo DLLs e estruturas A gente vai poder estar utilizando aí nos nossos scripts Inicialmente aqui eu vou criar uma estrutura simples, criar uma variável chamada struct E a gente vai criar um sisteminha aqui para poder estar atribuindo valores A gente escreve struct Nosso primeiro item aqui vai ser do tipo char, para colocar o nome de uma pessoa A gente coloca aqui a idade com tipo inteiro Colocar aqui o gênero masculino ou feminino Colocar 9 caracteres, o nome ali a gente colocou 60 caracteres, não precisava de tanto Mas agora aqui a gente vai colocar o tipo char Telefone Telefone podia ser de inteiro porque é números, mas a gente vai usar string Porque as vezes aparece um tracinho ou alguma coisa assim A gente finaliza a nossa estrutura sempre com um ponto e vírgula entre os itens Aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada aluno que vai ser a nossa estrutura Então a gente diz que aluno é igual a dll struct create A gente coloca lá o nosso sisteminha, a nossa struct Agora para poder acessar os itens, para poder estar atribuindo valores A gente coloca aluno ponto o nome do nosso item No caso aqui o primeiro vai ser o nome de tipo string Vou colocar aqui André, um nome qualquer Aluno ponto o próximo item ali que é a idade Idade que é de tipo inteiro, tem que ser um número inteiro Próximo aqui vai ser o gênero né Aluno ponto o sexo A gente coloca masculino ou feminino Não pode passar de 9 letras né Passou de 9 ele ignora Não tem problema também, isso aqui não vai aparecer Aqui aluno ponto o telefone Até 10 caracteres Foi o que a gente escreveu ali E eu vou colocar um telefone qualquer aqui Bem simples né Deixa eu alinhar aqui Beleza, vou pedir para exibir para a gente aí nossos itens com o console write Vou colocar o nome primeiro A gente concatena aqui com a quebra de linha E vamos fazer um teste Belezinha, já está funcionando André Agora eu vou mudar a idade para a idade 27, também funcionando E no finalzinho aqui o telefone Macaninha É isso aí, bem simples né Agora vamos estar mostrando uma forma diferente de estar atribuindo valores para a nossa estrutura Os nossos itens né A gente usa dll struct set data Set de setar né De atribuir aí Coloca o nome da nossa estrutura Está escrito ali ó Próximo é o elemento Entre aspas Porque é uma string né E o próximo é o valor né O value Deixa o número do telefone mesmo Agora a gente vai fazer um teste Belezinha Belezinha, está aí Atribuiu o valor da mesma forma É bom a gente estar utilizando essas duas formas Porque essa forma aqui a gente pode estar utilizando numa dll externa né Então é bom conhecer os dois métodos Agora para a gente poder estar pegando os dados A gente pode fazer desse jeito Ou também Utilizando dll struct get data Get de pegar né A gente vai Get de pegar Set de Atribuir aí De setar Aqui vai dar o nome da estrutura Tem a colinha ali embaixo né O nome do elemento E é só fechar E é só fechar Vamos fazer um teste Belezinha ó Funciona do mesmo jeito Utilizando o get e o set Agora vamos fazer um programa um pouco mais complexo A gente vai pegar Fazer um cadastro né Para utilizar aí como exemplo Eu vou criar uma variável Eu vou chamar ela de data Que são os dados E vamos colocar tudo dentro de um laço while Que vai estar ativado o tempo todo Aqui eu vou dizer que o aluno Na sua posição A gente pode escolher o número de 0 até 200 né Na sua primeira posição No caso data ali Ele é 0 Ele vai ser igual a nossa primeira dll A nossa primeira estrutura ali A gente criou a estrutura Atribuiu para a nossa variável aluno Deixa eu colocar um 0 aqui É a mesma coisa mas é bom mostrar né Agora a gente vai atribuir valores para os nossos objetos Deixa eu colocar todos aqui Aluno.nome Aluno.nome Nome.idade Ponto.sexo E ponto.telefone O primeiro cria a estrutura O segundo atribui valores para o nome O que a gente vai utilizar aqui é uma input box Essa pessoa vai estar digitando os valores né Aqui a gente vai colocar um textinho na input box Cadastro O próximo campo aqui eu vou colocar Um texto para a pessoa digitar né Digite Digite o seu nome Que é o primeiro Deixa eu copiar e colar para todos aqui para ir mais rápido Digite o seu nome Digite a sua idade Digite o seu nome Digite o seu nome Digite o seu nome Digite o seu nome Vamos finalizar aqui Toda vez que eu terminar o cadastro O primeiro item Eu vou adicionar um Para a variável data Então vai passar para ser o próximo cadastro né Toda vez que ele passar por ali Vai ser o cadastro 0, o cadastro 1, o cadastro 2 e assim por diante Aqui eu vou colocar uma message box né Para perguntar se a pessoa quer continuar cadastrando Senão a gente vai ter que cadastrar aqui as 200 itens né Vamos utilizar só 2 aqui para teste Colocar a message box com o valor 4 ali Vai ser o sim ou não Saber se a pessoa quer continuar ou parar Vamos escrever um texto aqui Novo cadastro Sim ou não Beleza Se for sim ele vai retornar para a gente O valor 6 Se for não vai ser o 7 Se caso a pessoa não quiser Vou utilizar o exit loop Para sair do loop E ele vai pular aqui para o laço for Que vai exibir o texto para a gente Exibir o que a pessoa escolheu Ele vai contar de 0 até o valor máximo de data ali né Que é o tanto de cadastro que tem Só que eu vou tirar 1 porque o 0 também conta Começa pelo 0 e não pelo 1 né Digite o console write E retornar para a gente aí o que tem dentro dos itens No caso aqui eu vou pegar o valor do nome Aluno Ponto nome Concatenar com a Pular uma linha né Quebra de linha Deixa eu copiar para os demais para ir mais rápido A idade Aqui o gênero E aqui o telefone Deixa eu acertar aqui né Telefone Sexo Idade E o nome Finalizar aqui o Last for com o next Pular duas linhas no final E vamos fazer um teste Digite Digite o seu nome Carla Bonzas Idade 28 Feminino E um número de telefone qualquer aqui Beleza Novo cadastro sim Beleza Beleza Recebi aqui os nossos dados Utilizando a estrutura né Com a dedicação DLL que a gente criou Só uma forma bem simples né Pode ver que fica bem limpo Nosso sistema Você pode colocar dois mil Aumentar a quantidade ali Tanto que quiser E é isso aí Espero que o pessoal tenha gostado aí Entendido Qualquer dúvida pode postar Inscreva-se no canal Quem gostou dá um like Valeu galera Até a próxima Tchau